O Oi Livre tem recarga pra todos os bolsos. Se tu tá naquela época das vacas magras, não quer gastar tanto... Não tá fácil pra ninguém, né? Com apenas 10 reais, você tem 500 MB e 150 minutos pra usar por até 10 dias. Agora se sua vaca já deu uma engordadinha, sabe aquela vaca bonitinha? Aquela vaca com... Assim, potente, sabe? Aí tu já faz logo uma recarga de 20 reais e tem 1 GB de internet e 300 minutos pra usar por até 20 dias. Agora se é época de vacas gordas, aquela vaca mesmo com pelo reluzente, aquele brincão de ouro no nariz, Parece um rap americano, a vaca. Aí você recarrega 30 reais pra ter 1,5 GB de internet e 450 minutos pra usar por até 30 dias. É muita coisa, né? Diz aí. E você pode recarregar sempre que quiser pelo aplicativo Minha Oi. É só baixar e começar a usar. Oi Livre, o pré que você escolhe como usar. Oi.